Ano novo, regras novas para quem pretende se aposentar. Este ano, três novas regras entram em vigor. O tempo mínimo de contribuição cai de 20 para 15 anos e para quem vai se aposentar por tempo de contribuição, haverá um aumento em relação ao ano passado de seis meses para conseguir o benefício. Além disso, a soma da idade e do tempo de contribuição, a chamada regra dos três pontos, fica maior. Para as mulheres, sai de 89 para 90 e para os homens de 99 para 100. São mudanças decorrentes da reforma da Previdência de 2019 e foram estabelecidas para que houvesse uma regra de transição para os trabalhadores. É só em 2033 que essa transição se completa.